Aide milhovo, de tapina e butlo A equipe me sai, me chovou Que ele é pra letra de neve A equipe me sai, me chovou 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 Que me te pede doce na casa Ai que dou-lhe de vez Sai me melhor ai que tu te pede doce na casa Ai que dou-lhe de vez Sai me melhor Ai que dou-lhe de quo Amém. 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 Amém.